Música Diretor Executivo Centro Estúdio Bapaz no Desenvolvimento, João Bovida Hateten, Rússi Tinerin Grua Rua, Torrin Lóron, Trabalhador Timoransira, Continuasai Vítima, Tambor Governo da Iniciativa, Rodihalo Discussão, Conabai Direito, Trabalhador Irailaran. Diretor Sepata atualmente ação de relacionamento com o salário mínimo para o Governo Lajalo Alteração, o Razão Cata Tempo Latoro. O Governo da Iniciativa, a sua falta de questão do salário mínimo, é o conhecimento, a sua informação, a sua informação, o mercado, a sua influência, a sua inflação, a sua ideia. Não é. Se era, como a IRA é uma boa, se era a voz do palito, a população, o povo bai-bai, o boa é de subsídio. Se era o subsídio, se está básico, se era o subsídio ser o subsídio natal, se era o subsídio de boate. Se não fosse, está com o acervamento de IRA. Mais vez a IRA tem a Cataquã, se era o subsídio, se era o povo independente de lo que era para o sistema governador, Morreram os 100 dólares, 50 dólares, o povo contente. Na verdade, na verdade, a dignidade e integridade da Nación Internacional, o povo não tomou, contente o 50 dólares. Na verdade, na verdade. Não é crime, não é. Não é que nem se torne a gente, não é. Mas não se torne a Nación Internacional, não se torne a Nación Internacional, O governo, o governo, a ideia, a iniciativa, a criatividade, a atuar para a resposta de digno, para a resposta de eficaz, para a resposta de eficiência, para problemas que morreram desde 2002. Além de, o presidente da Confederação Sindicato Timor-Leste reafirma que o governo precisa criar salário digno para o trabalhador de Sira. O governo tem a responsabilidade, o governo tem a exploração, e não tem a exploração para o rendimento. O povo não é, o trabalhador não é, o povo não é. O povo não é. O povo não é. O trabalhador não é, o pessoal não é. O governo não é, o governo não é, o trabalhador não é. O trabalhador não é. A partir do salário mínimo, o vencimento não é digno. Finalmente, portavoz Governo Fidelis Manuel Leite Magalhães Seteten, Ministro Coordenador Assunto Econômico, a Ruka ONA Lei Salário Mínimo para o Conselho Ministro, mas há tempo a atuar a apreciação para a proposta de lei no Decreto Lei Né Limitado ONA. Rafael dos Reis, Celina López, GMN.